Olá a todos, o meu nome é Tomás e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o vídeo que eu vos trago é um Q&A e antes que comecem a dizer Tomás, fizeste um Q&A há muito pouco tempo, eu sei. Mas este é o tipo de vídeo em que eu mais consigo falar com vocês em vídeo, portanto eu precisava mesmo de fazer este vídeo hoje para vos dizer algumas novidades que preciso dizer. Portanto, fiquem até o final do vídeo porque vêm coisas giras aqui para o canal e eu quero vos dizer essas coisas todas. Se ainda não subscrevem o canal, não se esqueçam de carregar aqui em baixo no botão de subscrição. É um botãozinho vermelho, não custa nada e assim ficam sempre a par quando eu meto num vídeo. E sigam também nas redes sociais porque é importante seguirem-me nas redes sociais porque é a única forma que eu também tenho de falar convosco. Sem mais de uma hora, agora vou passar para o Q&A. Não se esqueçam de ficar até ao final do vídeo porque eu tenho mesmo algumas cenas fixas para vos dizer e pronto, é isto. Bora lá passar para o Q&A. Vocês são completamente doidos. Vocês fizeram-me centenas de perguntas e eu só vou conseguir responder para aí a 10. Se chegarem a 10. What? A Ana pergunta, onde arranjas a inspiração para os vídeos e onde te imaginas aqui a 10 anos? Adoro-te. Obrigado, dando um beijinho para ti. Quando há a minha inspiração para os vídeos, eu tento sempre fazer o conteúdo mais original possível. Mas no ponto em que nós estamos neste momento é muito difícil, principalmente aqui no YouTube, fazermos coisas que nunca ninguém já fez. Porque há milhões e bilhões de vídeos que já foram feitos aqui no YouTube. Mas onde eu procuro a minha inspiração é sem dúvida vendo outros YouTubers, sobretudo estrangeiros, e tentar recriar conceitos deles à minha maneira e tentar trazer a minha criatividade e a minha originalidade aqui para o canal. Depois, onde é que eu me imagino daqui a 10 anos? Isso é uma pergunta. Daqui a 10 anos eu tenho 27. 27 anos. What? Daqui a 10 anos eu... Epá, não sei. Epá, muito sinceramente não faço ideia. Eu nem com 17 eu nem sei o que é que vou fazer quando tiver 18 ou o que é que vai surgir quando tiver 18, porque as coisas estão cada vez a acontecer mais rápido. Ou seja, eu não sei. Sem dúvida que com 27 anos já quero ter a minha casa, já quero ter o meu carro, a minha liberdade, de ter a minha vida já mais ou menos orientada. Mas, já, acho que é a única coisa que eu consigo preferir, porque fora isso, tipo, é bem difícil. A Leonor X. Caetano pergunta qual é o lado mais positivo e negativo do YouTube? O lado mais positivo do YouTube é sem dúvida eu sentir e vocês darem-me esse feedback de que eu sou uma influência para vocês e sou um exemplo que vocês eventualmente vão seguir. E isso é a cena mais positiva. É eu com uma simples câmera conseguir chegar a boi pessoas. Depois, quanto ao lado negativo, eu sinto que não há muitos lados negativos no YouTube, porque é uma plataforma brutal em que vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o lado mais negativo é... Pá, sei lá. Se calhar os bugs que o YouTube às vezes tem e que dificulta a nossa chegada. Pessoas, nós, youtubers, que fazemos vídeos para vocês, a nossa chegada a vocês, basicamente. Tipo, os nossos vídeos não apareceriam na vossa caixa de subscrição, ou vocês, a vossa subscrição no nosso canal ser tirada, percebem? Acho que esse é o lado mais negativo e é aquele que, por um lado, também nos desmotiva um bocado, porque, pá, nós fazemos isto para vocês e fazemos isto porque gostamos. E depois temos a plataforma em si que não nos apoia, vai, entre aspas. De resto, pá, o YouTube é brutal. É brutal. Ok. O Guilherme Gonçalves pergunta que conselhos dás a quem destaca que quer um canal no YouTube. Olha, sem ser aquele gajo que te vai dizer, é pá, ya, ser tu mesmo. E, tipo, o importante é tu seres... O importante é ser fiel a ti mesmo em frente da câmera, não sei o quê. Ya, isso é importante. Mas, para além disso, e eu vou falar da minha própria experiência aqui no YouTube, já estou no YouTube aí há sete meses. Muito sinceramente, para além de vocês serem vocês mesmos e de terem carisma e de falarem com as pessoas e de saberem que estão a falar com o público, acima de tudo vocês têm que estar muito atentos àquilo que está a acontecer. O YouTube é um site que já existe há muito tempo. E se vocês forem fazer aquilo que já foi feito, ou seja, fazerem tipo tags e essas coisas, muito sinceramente vai ser mais o mesmo. E as pessoas, eu próprio sinto isso, eu sinto que as pessoas... Que isso já não cola com as pessoas. É muito YouTube 2010. Portanto, eu acho que vocês têm que trazer, acima de tudo, cenas novas e inovar um bocado e, ao serem vocês mesmos, pá, alterarem aquilo que já foi feito, ou fazerem diferente, ou fazerem uma atualização àquilo que foi feito, fazerem o vosso próprio twist aos vídeos que já existem, por exemplo. E depois, quando falamos em equipamento e quando falamos em câmaras e não sei o quê, quando vos dizem, ah pá, podes com uma GoPro ou mesmo com um telemóvel fazer um vídeo. É verdade, podes. Mas no ponto a que todos os YouTubers estão neste momento, eu próprio... E atenção, há YouTubers que fazem vídeos como a GoPro e têm milhões de visualizações. Isto é apenas a minha visão das coisas, ok? Eu sinto que, se vocês não têm que investir logo, isso é uma estupidez completa, mas se vocês não tiverem um equipamento que seja mais ou menos, uma qualidade mais ou menos boa e, pá, saberem editar mais ou menos bem um vídeo é um bocado difícil de vocês, tipo, o vosso canal, crescer. Eu próprio sinto isso e só tenho um canal para ir há 6 ou 7 meses. Portanto, estou-vos a dizer isto da forma como eu sinto que o YouTube está neste momento. Portanto, os pontos mais importantes é mesmo, para além de serem originais, serem vocês mesmos, terem carisma na câmera, etc., pá, inovarem e serem originais naquilo que trazem e alterarem aquilo que já foi feito, pá, darem o vosso twist e depois, pronto, as câmaras e isso, tentarem ter uma coisa que seja razoavelmente boa. É a minha opinião, as outras pessoas podem não ter a mesma opinião, mas eu... É esta a forma como eu vejo o YouTube neste momento. YouTube em 2017. É assim que eu vejo. Se fosse invisível por um dia, o que fazias? Beijinhos. Se eu fosse invisível por um dia, eu fazia muita coisa. Muita coisa. O João pergunta como reages ao ver os seus próprios vídeos. Eu não consigo simplesmente reagir aos meus vídeos. Eu, quando estou a editar um vídeo, eu edito o vídeo, ok? Eu vejo os clipes, blá, blá, blá. E depois, quando o vídeo acaba, quando eu acabo de editar o vídeo, eu só vejo o vídeo uma vez. Se não houver nenhum problema com o som, se não houver nenhum problema com um clipe que não devia lá estar, ou... Se não houver nenhum problema com o vídeo, eu meto o vídeo no YouTube e eu não volto a ver o vídeo. Eu não consigo ver os meus vídeos de novo. Imaginem que os meus pais, por exemplo, quando os meus pais estão a ver os meus vídeos, eu não consigo estar ao pé dos meus pais a ver os vídeos com eles. Não dá. A Inês Botolho pergunta, achas que vais chegar aos 100 mil subs este ano? Muito sinceramente, acho que não vou conseguir chegar aos 100 mil subs este ano. Mas se chegasse ao final deste ano, pá, era do que caralho. Eu não tenho propriamente uma meta, mas se eu conseguisse chegar aos 100 mil subs este ano, pá, foi... Era... Era muito bom. Era mesmo muito, muito bom. Mas não gosto muito de me focar nisso. Vou fazendo vídeos e vou metendo vídeos quando quero, quando posso. E, pá, se o pessoal for gostante, subscreve. Portanto, se gostas destes vídeos, se gostas dos meus vídeos, aqui embaixo, portanto, subscrição e decenas e... PROMO! A IperumHV pergunta, não sei o que perguntar. Eu e. A ver a pergunta, uma coisa sobre ti que muito pouca gente sabe. Epá, eu arrependo-me de ler estas coisas. Uma coisa sobre mim que muito pouca gente sabe é que eu com 14 anos, ou 13, ou 14 anos, fui preso. Bem, basicamente no 6º ou no 7º ano, eu era um bocadinho estovado da cabeça. Ainda sou, mas na altura era mais. E ao pé da minha escola nós temos, tipo, uma estação de águas residuais. Ok? Uma estação de águas residuais. Pá, eu e os meus amigos na altura achávamos que era muito afixe irmos para dentro da estação de águas residuais. Como nós não conseguimos entrar na Etar, e aquilo tinha grátis por tudo o que era sítio, porque é tipo um perímetro completamente fechado, nós saltávamos o perímetro. Ou seja, basicamente estávamos a invadir a propriedade privada. E basicamente nós fazíamos isso, tipo, quase, vá de dois em dois dias. Até que houve uma altura em que nós fomos para o telhado. Pá, vai passar um senhor com uma carroça ou com um cavalo, ou já não sei o que ele estava a fazer. E olha lá para cima. E eu de repente só vejo o bacano, tipo, a agarrar um telemóvel, a ligar. Pá, e eu viro-me para os gajos e digo, nós temos que fugir daqui, a polícia deve vir aí, o bacano está a ligar para a polícia. E quando nós estávamos a fugir, de repente ouvimos dois carros, a polícia a chegar, e nós a fugir pelo mato, porque ele está um bocado entre o mato. Mas eu, como um menino bonitinho que sou, decidi parar e dizer, pá, eu não consigo fugir, eu vou-me entregar, eu disse literalmente isto, eu vou-me entregar, pá, as consequências depois vêm, não sei o que. E pronto, fui ter com a polícia, e disse tudo aquilo que se passou, e não sei o que, e depois a polícia levou-me para a escola, e tive com os meus pais, e com os diretores da escola, e pronto. Histórias de um puto de 14 anos, 13, 12. Histórias de um puto de 14 anos, 13, 12.